Tô com saudades, então vê se volto logo Quero amar os teus olhos e dizer tudo o que sinto Essa distância não tá me fazendo bem Se tu me quer também, teu abraço é o meu recinto Tô com saudades, então vê se volto logo Quero amar os teus olhos e dizer tudo o que sinto Não tá me fazendo bem, me quer também, teu abraço é o meu recinto Terceito teu lar, onde tu pode deitar e cochilar Mas dá de sonhar, que tá vindo pra cá já marcou até de me encontrar Você é o meu desejo, já olho em tudo e te vejo E percebo que quando mais tu vai pra longe, mais falta faz seu beijo Não quero apenas ser seu passado, sinto a falta de gente do meu lado Amizade e alguns lápis chegou, colorimos amor até serem morados Tô com o coração abrugado, não sei mais o que fazer Minha pequena chega pra cá, tô com saudades de você Tô com saudades, então vê se volto logo Quero olhar para os teus olhos e dizer tudo o que sinto Essa distância não tá me fazendo bem Se que tu me quer também, teu abraço é o meu recinto Tô com saudades, então vê se volto logo Quero olhar para os teus olhos e dizer tudo o que sinto Essa distância não tá me fazendo bem Se que tu me quer também, teu abraço é o meu recinto Teu abraço é o meu recinto, com você eu sinto que é verdade Coração limpo de ilusões, amor tá na amizade E da amizade, tu virou minha cara metade Hoje tu tá longe, mas tô rindo pra tua cidade Busão sai a três da tarde, vou chegar aí no outro dia Já tô sonhando em novamente ter sua companhia Poucos minutos pra te ver, coração acelera Não aguentava mais te ver através de uma tela Quero sentir seu cheiro, pegar na sua mão Busão acaba de parar na subestação Com seu endereço na mão, ligo o táxi, toco o telefone Nem precisou chamar, acabei de ouvir o meu nome Tô com saudades, então vê se volta ou logo Quer olhar para os teus olhos e dizer tudo o que sinto Essa distância não tá me fazendo bem Se que tu me quer também, teu abraço é o meu recinto Tô com saudades, então vê se volta ou logo Quer olhar para os teus olhos e dizer tudo o que sinto Essa distância não tá me fazendo bem Se que tu me quer também, teu abraço é o meu recinto Tô com saudades, então vê se volta ou logo Quer olhar para os teus olhos e dizer tudo o que sinto Essa distância não tá me fazendo bem Se que tu me quer também, teu abraço é o meu recinto Tô com saudades, então vem se volta logo Para os teus olhos e dizer tudo o que sinto Essa distância não tá me fazendo bem Se tu me quer também, teu abraço é o meu recinto